Música Quero agradecer nesse momento aqui, aproveitar que estamos todos aqui, agradecer a Radassa pelo desempenho dela, pela dedicação dela nos treinos, né filha? E agradecer ao Rafael, que além de meu amigo, ele é o professor da Radassa, a quem eu confio a minha filha, pra ele, e tem feito um trabalho assim, extraordinário, vocês todos podem conseguir não ver isso, né? Muito obrigado, Rafael. Eu agradeço muito. Agradecer a Larissa, que esteve aqui com a gente nas últimas quatro semanas, nos ensaios, e aproveitar e, eu acho que fazer um agradecimento, eu que estou dos dois lados, como professor Suzuki, como pai Suzuki, eu acho que falando aqui como pai Suzuki, o maior agradecimento pela metodologia, é o tempo que o método proporciona de eu passar com a minha filha. Então, eu que assumi a questão dos treinos diários com ela, então, todos os dias, inclusive os últimos cem dias, nós fizemos uma tabela de cem dias, eu passei pelo menos uma hora com a minha filha. Então, isso não tem como agradecer e nada substitui isso, esse tempo que eu passo com ela, de ver ela crescendo, da gente dividir, compartilhar esse tempo junto. E aí E aí Amém.